Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Gente, aqui é a Praça Doutor Ander Rivalta de Barros, vou gravar essa praça aqui para vocês, já gravei em uma outra oportunidade, mas não gravei por inteiro. A chuva deu uma tréguazinha, então vou aproveitar para gravar. É uma praça bem grande, onde tem trilha para caminhar, para fazer ginástica, muito legal essa praça. Olha gente, os prédios, aqui na minha cidade tem bastante prédio, tem mais prédio do que casa. Olha, e os pássaros estão todos felizes, né? Porque acabou a chuva. Olha lá. E eu vou caminhando aqui, gente, e gravando a praça. Aqui, gente, é uma praça, onde a gente vem fazer caminhada, lógico, né? Descansar e também lanchar. Quem quiser lanchar, aqui tem todos esses trilhos, ó. Vou mostrar para vocês, ó. De fora a fora da praça, tem trilhos de lanches, tá? Aqui vocês podem escolher o lanche que vocês quiserem. Lanche, almoçar, tem de tudo. Aos poucos eu vou mostrando a minha cidade, para que vocês possam ir conhecendo a beleza que é Ribeirão Preto. Aqui, gente, Ribeirão Preto é chamado de Califórnia Brasileira. As praças são todas, assim, bem cuidadas, tá? Olha, gente, que interessante. Vou mostrar para vocês o gogumelo. Olha aqui que lindo, ó. E você pode comer dele, viu? Olha que enorme, olha que enorme, gente. A natureza é divina, né, gente? Olha que lindos. Olha, então esses são os gogumelos, que dá aqui no meio da praça, tá, gente? Como eu disse, aqui é rico de fruta, rico de verdura, de tudo. Aqui na praça a gente colhe de tudo. Aqui, gente, ó, enquanto a gente vai e pede um lanche, né, aqui, aí pode estar levando as crianças para brincar aqui no parquinho. Vou levar vocês lá. Ó, pode fazer ginástica. Aqui é uma academia ao ar livre. Olha, aqui tem uma praca, né? Obras de revitalização da praça. Mateus Nader Nemer. Olha que linda, gente, essa praca. Aqui tem pula-pula. Tem de tudo para as crianças brincar. Olha que delícia aqui, gente. Gente, a gente senta aqui, ó, para lanchar, para bater um papo, para descontrair. E aí E aí E aí E aí E aí Olha os pássaros, os pombos Olha gente, é uma delícia Esse balanço aqui Pena que choveu muito a noite Tem poça d'água ali Senão eu ia me arriscar A balançar ali Então aqui gente É chamada praça Da Bricicleta É a praça Matheus Nader Nemer Bike, tá gente? Aqui durante a noite Ela fica iluminada Olha gente Pra quem gosta de coquinho Eu amo Mas pra quem gosta Aqui os pés de coquinho Estão carregados O chão Olha quantos coquinhos no chão Os pássaros Os pássaros Os macaquinhos Se deliciam Então gente Aqui ó Na praça da bicicleta Na praça da bicicleta Ali tem Um soneto Né gente De felicidade Essa pessoa aqui da bicicleta Era um ciclista Tá gente Que ele faleceu Né E a mãe dele E a mãe dele Fez esse soneto Pra ele E colocou aqui Em homenagem A ele É uma praça Muito gostosa Olha o silêncio Que tá gente Uma calma Olha o coqueiro Tá carregadinho Então essa é a visão Que vocês têm Da praça Gente Esse foi mais um vídeo De hoje Espero que vocês gostem Que vocês curtem Bastante Se for possível Gente Divulga o canal Pra que ele possa Estar crescendo E o YouTube Entenda Que vocês gostam Dos meus conteúdos E posso estar Indicando Pra mais pessoas Para quem Não é inscrito Ainda gente Se vocês quiserem Fazer parte Aqui do meu cantinho Se inscrevam Assina aí O sininho Pra que vocês Possam estar recebendo Todos os meus conteúdos Entre Fiquem à vontade Terei todo o prazer Em receber vocês Até o próximo vídeo Um beijo Bem grande